Olá a todos vocês que acompanham o canal, sejam muito bem-vindos do IMV Games Dicas. Pessoal, saiu mais um patch aonde foi atualizado e corrigido 99% dos problemas que estava tendo em Lords of Fallen no Xbox Series X. O jogo estava, como vocês viram no vídeo anterior, injogável, texturas horríveis, quedas de FPS muito grandes, travamentos durante a movimentação da câmera. E nesse último patch o jogo agora está maravilhosamente jogável, tanto graficamente como em termos de FPS. Eu notei que no modo qualidade está realmente fixo e mais fluidos a FPS, embora o jogo ainda tenha, para não ser o 100%, algumas quedinhas de quadro. Ele dá umas travadinhas rápidas, o que não acontece no modo desempenho. Porém, comparado com aqueles bugs que a gente viu aí no vídeo anterior, em que faltava textura, ficava piscando, carregando, voltando, ou seja, não deu para jogar. O que eu fiz nesse meio tempo? Eu farmei o máximo possível porque eu estava esperando justamente o patch para corrigir, porque eu não queria avançar no jogo para não tirar o lado imersivo do jogo que o gráfico proporciona. Eu vou mostrar para vocês uma das melhorias assim, que antes quando... já não dava para fazer porque não dava para comparar borrão com borrão. Mas agora eu coloquei o jogo lado a lado, vocês veem aí que no templo está no modo qualidade, tá? Vocês veem aí a qualidade que está a resolução e lado a lado com o modo desempenho o jogo está formidável mesmo. Ainda bem que conseguiram corrigir, porque senão eu não ia conseguir jogar o jogo. Então o jogo agora está muito bom, recomendadíssimo. Se você estava na dúvida de pegar o jogo para Xbox Series X, você tem o console, ou até mesmo os dois e queria fazer uma escolha pelo Series X, pode comprar agora que o jogo finalmente está jogável. Inclusive eu quero mostrar para vocês uma parte aí na tela em que quando eu peguei o jogo a primeira vez e ele mesmo assim carregava as texturas, que eu ainda falei no vídeo. Olha, as texturas estão carregando, quando carrega, né? E ainda não estão corretas, tem alguma coisa estranha. Essa parte aí que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ver que é uma rocha toda cravejada de pedras, né? Tem um monte de pedacinho de pedra, aquelas pedras tipo de rio. E quando eu joguei isso a primeira vez, pena que eu não salvei ou fiz um print dessa parte, ou se fiz eu não encontrei de jeito nenhum. Mas essa parte parecia o quê? Rocha derretida. Esse monte de pedrinha cravejada aí, eu não vi no meu console a primeira vez com os bugs. E agora eu vi que é um gráfico muito, mas muito bonito. É isso que a gente precisa. Se essa engine conseguir entregar um pouco mais de resolução, por exemplo, o modo desempenho a 1440p e não 1080p, aí vai ser perfeito esse tipo de jogo, tá? Porque 1440p dá para aceitar. O problema é, 1440p seria só no Series X, modo desempenho e não conseguiria no Series S? Provavelmente. Mas no Series S eu venho aqui falar isso, porque quando eu meto o pau no Series Borrão S, é porque eu falo alguma coisa que eu vejo que não tá legal. Mas esse jogo eu fiz algumas comparações em outros vídeos que eu vi de outros canais, e realmente ele tá bom no Series S também. Lado a lado eu não posso dizer porque eu não tenho a plataforma, mas pelo menos olhando, antes de sair uma análise de resolução, de coisas aí pela analista de bits ou a Digital Foundry, a gente vê, olhando para o jogo, vendo o que tá sendo mostrado, está muito bom sim no Series S. Então você que tem o Series S e que ficou muito magoado quando eu falava Series Borrão S, saiba que nesse jogo o monstrinho está fazendo bonito sim. Não sei comparado lado a lado, mas pelo menos o que eu vi tá satisfeito sim. Vamos ver quando sai uma análise aí da Digital ou do analista de bits, pra gente ver resoluções. Mas olhando para o jogo, ele tá muito bom na plataforma mais econômica da Microsoft sim. Então, amiguinhos, criadinhos com leite e com pera, pelo menos uma vez eu estou falando algo pra vocês não me xingarem. Se bem que é perigoso me xingar mesmo assim. Pessoal, o jogo finalmente, finalmente eu vou conseguir jogar o jogo com gosto. E uma coisa que eu fiz foi assim, isso daí é uma coisa notável que não tem jeito. Se você tem um jogo a 1080p e você liga num monitor que te entrega a 1080p ou 1440p, fica mais bonito do que na TV 4K escalonando. Isso aí não tem a dúvida. Eu joguei aqui, não tenho como fazer a gravação, porque a captura vai pegar o que tá na tela, não tem jeito. Mas olhando no monitor, achei muito mais bonito o jogo do que na TV. Por quê? Ele fica mais compacto, então te dá uma sensação maior de qualidade. Então, se você tiver a opção de jogar no monitor, recomendadíssimo também. Jogo lançado, jogo testado. Volto a falar, tinha que sair assim desde o primeiro dia. O que seria aceitável era uma queda ou outra no modo qualidade e normal no modo desempenho. Ou, sei lá, travar de vez em quando. Agora, sair com textura borrada num console de nova geração mostra que as produtoras ou realmente não sabem trabalhar ou realmente não estão nem aí pra trabalhar com os seus jogos, porque depois se arruma. Então, vamos lançar de qualquer jeito, que depois a gente arruma. Mas o jogo é um excelente jogo mesmo. Soulslike. Recomendadíssimo. Queria mandar aqui um abraço aqui pros meus amigos Luiz, Alexandre, que inclusive adquiriu o jogo, acho que ontem mesmo, eu falei com ele, recomendei, ele pegou o jogo, tá? Excelente jogo mesmo. Depois a gente vai jogar junto, porque ele é cross-plataforma. Você pode jogar Xbox com Playstation, com PC, enfim. Todos podem jogar junto. Ótimo jogo. Inclusive, ele tem um detalhe que eu não gosto, que é aquele negócio de estar online e invadirem o seu mundo. O último cara que invadiu tomou um couro. Eu acabei batendo legal nele, nem eu acreditei, porque me irrita esse negócio de eu estar jogando e mesmo que eu não queira, alguém invadir o meu jogo. Eu não gosto. Quem gosta, ok. Mas eu não gosto. Me irrita, porque tem gente que perde o tempo dele, tira o dia dele só pra encher o saco de quem tá jogando online. É o The Ring que eu digo. Tem cara que ficava lá parado só pra encher o saco com mais outro level lá em cima pra encher o saco de quem tava só tentando se divertir. Isso me irrita. Demais. Mas é isso, pessoal. Obrigado. O último vídeo deu visualizações a mais do que eu esperava, tá? Muito obrigado mesmo. Só que aí ele ficou datado. Porque a partir do momento que eu estou postando esse vídeo explicando e mostrando que solucionou os problemas, aquele jogo, aquele vídeo lá, ele ficou datado porque serve apenas para você ver como estava. Então, se você tiver curiosidade de saber como estava o jogo antes do patch e não viu esse vídeo no meu canal, eu vou deixar o link aqui em cima e você pode ver e comparar o que foi feito no início e o que está sendo apresentado agora que eu estou mostrando pra vocês. Avanço, ó, gritante. Não tem nem comparação. E realmente agora eu vou jogar com muito gosto o jogo até começar os meus trabalhos que logo, logo eu já vou ter mais eventos. Aí pronto. Eu vou ficar com o tempo muito reduzido, tanto pra criar conteúdo, quanto pra jogar os meus jogos. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a cada um de vocês que apoia o canal se inscrevendo ou simplesmente virando membro ou comentando aqui no canal. E isso ajuda demais. Eu agradeço muito, tá? Muito mesmo de coração. Pessoal, espero que gostem desse vídeo. É um vídeo aí pra completar o vídeo anterior e tem alguma coisa aí pro final de semana. Agradeço a todos. E como eu digo nos meus vídeos, a gente se vê nos Multiplayers da Vida. Fica com Deus. Fui. Fui.